E eu não tô dizendo o tanto de inscrito assanhado e assanhada que eu tenho aqui nesse canal, que estão tudo clicando pra assistir esse vídeo, pra descobrir aqueles perfumes com cheirinho de pau. Então se você aí do outro lado, meu inscrito e minha inscrita que amam sentir um perfume com cheiro de pau, você clicou no vídeo certo, porque eu fiz uma seleção incrível que você vai amar. Mas antes de mostrar a minha seleção, não esqueça de que? De cravar seu dedo no joinha, de compartilhar muito esse vídeo. Além de que eu vou te convidar a ir fazer parte da linda família, que é a família do Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações desse vídeo. Então estou esperando por vocês lá, tá bom? Então vem comigo, meus inscritos assanhados, descobrirem quais foram os perfumes que eu selecionei pra esse vídeo incrível. Porque se você aí do outro lado ama um cheiro de pau, eu tenho certeza que essa seleção estará incrível. Então vem descobrir quais foram os perfumes que eu selecionei. Bom, nós vamos abrir com a chave de ouro com a Dona Bote, com um perfume delicioso, marcante, poderoso, que é um amadeirado, adocicado, delicioso, com Malbec Flame. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu amo Malbec Flame. É um perfume poderoso, marcante, um amadeirado, adocicado, delicioso. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui é paulada certeira. Se você gosta de pau, pode comprar esse bonitinho que você vai amar. Que é o delicioso Ibaratex, diga-se de passagem, da marca Ted Lapidus, ou Black Stream. Perfume amadeirado, incensado, diferentão e delicioso da casa Ted Lapidus. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui é de Dona Avon. Porém, antes de mostrar, lógico que eu vou te convidar a conhecer o meu espaço digital, onde eu te dou 15% de desconto. Isso mesmo. Então aqui embaixo, no box desse vídeo, estará o link do meu espaço digital, da Dona Avon. E junto com esse link estará o cupom, que vale atualmente 15% de desconto. Então vão lá visitar o meu espaço digital, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Lá tem muita coisa boa de preço, meu povo. E você pode utilizar sim o cupom para ganhar mais 15% e, ó, ficar com um precinho desse tamanhinho e receber aí na sua casa. Então eu conto com a visita de vocês lá no meu espaço digital. E o perfume é o delicioso segue no tradicional. Quem me acompanha aqui nesse canal sabe que eu amo esse perfume. Esse perfume é muito bom. E é de Dona Avon. Segue no tradicional. E agora nós vamos ao próximo. Esse é aquela paulada, adocicada, amadeirada, deliciosa da marca Mercedes-Benz, com perfume Club. Esse que tem essa embalagem linda, gente. E olhem a cor do líquido. É um ambarado maravilhoso. E ele é um perfume amadeirado, adocicado, de muita, sabe, muita sensualidade. Perfumaço da casa Mercedes-Benz. Tem muita gente que vai perguntar, Thay, os perfumes são unissex, são compartilháveis. Gente, perfume, a gente usa o que a gente gosta. E aquilo que a gente, né, se sente bem usando. Então não importa se é masculino ou feminino, use o que você quer. Não ligue para o que os outros vão achar. Porque se a gente viver nossa vida pensando no que o outro acha, a gente não vive. A gente vai viver o quê? Em função dos outros. E a gente tem que viver a nossa vida independente do que o outro vai achar. Use o que você gosta, tá bom? Então vem comigo continuar essa seleção incrível. A próxima dica é um perfume também da casa Ted Lápidos. Com perfume Black Soul. Outro amadeirado maravilhoso que fixa e projeta muito. E tem resenha dele aqui no canal. Black Soul Ted Lápidos. E vamos agora ao próximo. Esse é um amadeirado, esfumaçado, para quem gosta de um pau. Bem assim, sabe? Diferente. E é da marca Eudora, com perfume Volpe Tradicional. Também quem me acompanha aqui no canal sabe que eu amo o Volpe Tradicional. E é um perfumaço da casa Eudora. E agora nós vamos ao próximo. Esse pau é de respeito. E acompanha 27% de desconto que você só encontra lá no Espaço Digital do Taiguara Almeida, pela Casa de Perfumaria do Brasil. Ou seja, a Dona Natura. Então aqui embaixo, no box desse vídeo, eu vou deixar o link do meu Espaço Digital. E junto com esse link, o cupom com 27% de desconto. E a data até quando esse cupom estará valendo. Então aproveitem para comprar qualidade com precinhos desse tamanhinho. E vão receber aí na casinha de vocês com frete grátis. Lá no Espaço Digital do Taiguara Almeida, pela Dona Natura. Tá bom? E o perfume é o delicioso Essencial UD. Perfume incrível da Casa de Perfumaria do Brasil. Não tem um amigo meu que eu conheça que não goste do Essencial UD, gente. Essencial UD já é unânime. Todos os meus amigos amam. Eu também amo. E é um perfume de muita qualidade da Casa de Perfumaria do Brasil. Ou seja, Dona Natura. E agora nós vamos ao próximo. Outra paulada segura. Com a Dona Bote e o maravilhoso Zaad Santal. Na minha humilde opinião, é o melhor Zaad da linha. Perfume marcante, poderoso, que deixa rastro. Ou seja, paulada segura. Ai, ai. Vocês aí do outro lado assanhadinhos, né? Com o tema. E vamos agora ao próximo. Esse daqui é de uma marca que eu amo. Já dei várias dicas nesse canal. Já tive vários feedbacks incríveis. E você encontra com o meu amigo e parceiro maravilhoso da Jafra. Aqui no canal, que é o Enio. Que eu vou deixar aqui embaixo no box desse vídeo o link do Enio. Você basta clicar, que será direcionado a um bate-papo exclusivo com o Enio. Onde ele vai tirar todas as suas dúvidas relacionadas à Dona Jafra aqui no Brasil. Tanto para você se cadastrar e começar a ganhar dinhinho extra. Como também você comprar os produtos para poder ter certeza da qualidade. Que eu sempre enfatizo aqui nesse canal a respeito da marca Jafra. Então aqui embaixo estará o contato do Enio. Entre em contato com ele, fale, converse e tire todas as suas dúvidas. Tá bom? E o perfume maravilhoso é um que tem uma embalagem linda. Valferra. Valferra tem essa embalagem, gente. E é um amadeirado maravilhoso da casa Jafra. Sofisticado, elegante, tudo de bom. Valferra Jafra. E agora nós vamos ao próximo. E esse é aquele amadeirado, adocicado, gostoso. Para chegar chegando e chamar a atenção. E é da Casa de Perfumaria do Brasil. Ou seja, da Dona Natura. Com o delicioso Homem Dom. Homem Dom é um perfume marcante, poderoso. Que eu amo e super indico para quem ama um pau. Maravilhoso. E agora, gente, eu vou mostrar o último. Que eu trouxe como um bônus nesse vídeo. Que eu selecionei os 10. Só que quando eu estava selecionando eu pensei. Epa! Tem um perfume que merece entrar. Porque é um perfume adocicado, cremoso, amadeirado, delicioso. E é de Dona Marrogani. Para encerrar esse vídeo. Com o delicioso Le Intense. Que vem aí numa pegada de Jean Paul Gaultier tradicional. O Le Male. Que é um perfumaço. Então, gente. É o Le Intense. Delicioso, amadeirado, cremoso, adocicado. Que para quem gosta de pau, é um prato cheio. Então é isso, meu povo. Esses foram os perfumes amadeirados que eu selecionei. Ou seja, quem gosta de pau vai se deliciar. Porque tem para todos os gostos. E tem marcas incríveis que eu selecionei nesse vídeo. Vocês gostaram dessa seleção? Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.